por já ter feito outros cursos quando eu era mais nova no Brasil. E é muita gramática, né? E, realmente, o curso da VJB Law é muita conversação. E chegamos aqui na Irlanda esse ano, né? Vamos fazer 11 meses que estamos aqui, eu e meu esposo. Então, a gente estava procurando um curso, né? E o curso foi muito recomendado por um grupo de amigas aqui da Irlanda, de pessoas que estão fazendo, que já fizeram, né? E aí, a gente resolveu entrar. E, assim, eu vejo como foi a nossa evolução no inglês, por trabalhar com irlandeses e tudo. Hoje, eu já consigo me comunicar. A gente assiste filmes e séries em inglês e a gente consegue entender, né? As pronúncias, conseguir resolver os seus problemas sem ter que pedir ajuda. Realmente, é muito bom. Então, o curso é muito, muito bom. Eu falo, assim, a gente teve dias muito corridos aqui. Então, assim, eu queria ter tido mais aproveitamento, né? Da minha parte. Mas, assim, eu recomendo o curso. É muito bom. Eu estou muito feliz. E, assim, hoje eu sei coisas que, se talvez eu não tivesse feito o curso, eu não saberia, né? Então, assim, muito bom mesmo. Os professores, a equipe, todo mundo muito atencioso. Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo. Muito bom. E aí Obrigado.